Se não sabe você checa a fonte, mano, se não sabe você checa a fonte Se não sabe você checa a fonte, mano, se não sabe você checa a fonte Querendo que todo mundo vá embora, mas só vá embora que eu tô querendo que fique Logo fico só eu no meu mundo agora, desce outro macho mas ainda tenho pique Fê maluca querendo que eu filme o compromisso, eu não sou submisso, eu adoro as vagabundo Quero todas elas, a rua te afunda, se você não é presta, fica só sem festa Logo se inunda, eu só acho graça, mas não sou engraçado, eu vou botar o terror na tua festa Minha festa é a trégua da luta, essa guerra da terra que nunca acaba Fica a riqueza e minha bica é gargalha, sem travar, sem falha, eu destruo a senzala Grito liberdade que vem a bonança, vamos ficar ricos só por vingança Esse é meu sonho desde criança, meu barulho de apoupança Pra eu encher a pança das crianças, essa correria da minha mãe cansa Vou presente ela com férias na França, tô com os planos alto, olho grande e não alcance Se ligar no papo, conta a tropa avança, conforme a música só quem sabe dança Vejo a diferença pros menores, tá em falta a infância Portando aquele tubo de lança, lança Que a mina se encante, na visão da mina e se não fosse a mina Eu nem ia ter costela pra te dar vida, nem as da fiança Esquece que a IJ, que a XJ, a XJ tem droga pra matar e vender enterração Independente do que eu nunca tive, sinto falta do que eu tive hoje eu não tenho Nada tão simples, sem eu não ingerio, peguei tua filho e bate a casa grande Mas independente do que eu nunca tive Sinto falta do que eu tive hoje, eu não tenho Nada tão simples, sendo em gel Pega tua filha e bate a casa grande Mas não se entende Porque ainda vão falar que eu tô doente O pão não me atende Se é tendente que é virose Que eu sou delinquente, isso nós não entende Porque eu sou filho do desembargador que pode Deve eu sou tentando me matar Mas nós paga pouco pra morrer E o GM deixa forte Eles vêm bolado achando que tá embalado Magri que pega a bolada e não adianta contar com a sorte Se toca minha toca não morro, não me envergonha Escolha bem com quem tu sonha, daqui a pouco tu acorda Eu não preciso inventar moda Pro meus mano investir nota no meu sonho Aqui me falta, mas tá foda Se ela viva a corda, se agarra e salva a tua vida Ou deixa quieto, daqui a pouco a mesma vida te enforca Cresce tem que ser mais do que só, maconha e roda De play que tu se acha banjo, sabe que é marola Eu tô pensando em crescer Botar pra foder, vou montar o lavar jato Que eu lavar, mandar jato pra gringa Uns quilos de drink tá legalizado Se eu tô pisado, eu vou dar um rolê Na conta homem, guerra e a preta do lado Céu estrelado, é motivo pro tempo Fechar atividade, a pista tá chovendo, safado Eu já tô de saco cheio, vejo o barulho cheio Despaço, faz sim, cadê lá no si? Eu olho no meio Que eu vadia, caça de vadia, coração tá frio Visão, passo, fim, fala no miolo qual é o clima Dinheiro, a solução, a desgraça Só sei que todo mundo tá querendo pra vida Foda que essa porra não é de graça Mas o que vem fácil, vai morar mais fácil ainda Ê lá, ia Última, última vez Charma nem é drama, os tapos na cama Os cu com a fama, o Dharma quer grana Ê lá, ia Última, última vez Cê não sabe, você checa a fonte, mano Cê não sabe, você checa a fonte Tá de neurose, contando com o dila certo Perguntar pros caras, e aí quem é o da vez? Mague o cabral, vindo a cesário de melo Pego até em perpétuo, mas não peido pra vocês O país gira em torno da hipocrisia Onde história, eu não aprendi malícia, eu nem me ironia Acho engraçado, os caras é igual o bar O chevete na pista, o vinho do Bob Mar A Imeralto já representou tua praça Cantei pra multidão, de olho fechado, não embaça Toquei lá no campinho, parou o campo do Barça Mostrei em dois EP, que não há som que eu nunca faça 2015 é o ano que o da arma surge Eu pensei, se tu acredita, então mergulhe Faço som por hobby, essa pergunta eu nego Faço som pra que do céu, meu pai meu sai ainda se loucule Seguiram firme, queimando arquivos, eu queimo ideias 65 anos, trabalho e morra nas férias Conteúdo é bom foda, é decorar matéria Querer que o congresso vire o final do Pompeia Pior que é fato, que eu vi sinal de fumaça agora O tempo foi, o tempo é curto, mas não foi embora O senso é mínimo entre pão, os traçados na hora Moleque é chato, corta fácil e dê a foda Ê lá, Ê lá Última, última vez A mané drama, está por na cama Os cu com a fama, o Dharma quer grana Ê lá, Ê lá Última, última vez Se não sabe, você chaca a fonte, mano Se não sabe, você chaca a fonte Mas independente do que eu nunca digo Sinto falta do que eu digo hoje, eu não tenho Nada tão simples, eu não ingerio Pega tua filho e bate a casa grande Mano se hit Mas independente do que eu nunca tive Sinto falta do que eu digo hoje eu não quero Nada é tão simples, eu não engenho Pega tua filha e bate a casa grande Mano se hit Mano se hit Mano se hit Mano se hit Mano se hit